E é isso aí pessoal, começando aqui mais um videozinho no desembarque ligado da Feira de Gado de Itabira. Olha aí, a parte 2, tá ali em cima o Léo da Fã e o Genesi Titano, olha lá. Chegando mais um caminhão aqui gente, tá ali, olha. Dois boiões grandes, olha que beleza. Aqui tem mais um pra desembarcar gente, olha aí. Hoje tá animado, só o gado bom, olha aí. O gado tá dando um trabalhinho pra descer gente, olha aí. Do outro lado ali tá um negro do gol. Olha aí gente, bastante gado ali. Olha aqui, areona linda gente, coisa mais linda, olha aí. Vamos descer agora. Vamos aqui, vamos. Vem, 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 vem. O que é isso? E agora mais gado descendo aqui, gente, olha aí Olha aí, gente, só o gado bonito aqui hoje, olha Olha que lindezinha, gente, olha aí Coisinha mais fofa E olha a luta aí pra descer o gado, pessoal Não estão querendo descer, não, olha Não estão querendo descer, não, gente, olha aí Tá andando trabalho aqui só, gente, pra descer, olha aí É, bom, gente E ali vem um bem lindo agora, gente, olha Um touro bonito, olha só Uma vaquinha E olha que lindeza esse touro, gente Olha que boniteza Daqui a pouco eu vou pro outro lado Mostrar bem direitinho pra vocês Esse gado aí, tá, pessoal? Olha só, pessoal Chegando mais um gado bonito ali, olha Veja aí quanta mercadoria linda Vamos mostrar o gado descendo aí, pessoal Vamos abrir agora, olha aí Olha aí que bonito, gente Olha A mercadoria é braba, gente Olha aí, tá bem brabinho, olha Hoje tem gado legal, gente Olha o outro descendo lá, gente Que bonito Olha aí Olha aí que gado lindo, gente Olha que pareinha linda, gente Olha que bonita Olha aí 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 Olha aí